Seranda 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 Na praia olhando pro mar Seranda 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 Na praia olhando pro mar Pescador Pega a rede e vai pescar Jandadeiro Se apronta Pra beleza Pescador Pega a rede e vai pescar Jandadeiro Se apronta Pra beleza Seranda 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 Na praia olhando pro mar Seranda 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 Na praia olhando pro mar Pescador Pega a rede e vai pescar Jandadeiro Se apronta Pra beleza Pra beleza Pescador Pega a rede e vai pescar Jandadeiro Se apronta pra beleza Seranda 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 Minha 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 Mãe Zanaína Pra beleza Pra beleza Desa os pescadores Pra beleza Boa voz pros cantores Pra cantar as firandas E os maracondas Também trevos pulantes Que animam os carnavais E as canções dos amantes Com som de ternura e paz Também temos pulantes que animam os carnavais E as canções dos amantes com som de perfora e paz Seranda, seranda, seranda Na praia olhando o troma Seranda, oh seranda Seranda, seranda, seranda Na praia olhando o troma Seranda, seranda Na praia olhando o troma Seranda, seranda Seranda, seranda Seranda Seranda